Hey, bem-vindes mais uma vez ao meu, ao seu, ao nosso canal. Meu nome é Rebeca Letéia e eu tô muito, 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 muito feliz pelo comentário, pela interação de vocês, por toda essa acolhida mesmo que muitas vezes esse universo digital deixa a gente tão distante, porém perto. Mas eu me sinto distante porque eu não sei quem tá do outro lado recebendo toda essa mensagem, mas também me encontro muito feliz por essas pessoas, por vocês, né, que têm mandado mensagem, que têm ido no meu Instagram, têm deixado comentários também. Eu sei que também às vezes é chato mesmo. A gente quer passar desapercebido deixando like, mas eu tenho muito recebido e tenho feito com muito amor toda essa troca, viu? Então, muitíssimo obrigada a todos. Bom, hoje, né, antes da gente entrar no princípio do dia, eu queria, né, só pra gente... No princípio do dia, aqui é o Gima. Mais uma vez, em Guzussaba, que tá organizando esse material incrível da Mandla. A Mandla organizamos um Guzussaba, tá com descontinho lá, corre lá, esse jogo. Então, o que eu tô usando aqui como material didático, que é isso também, né? A gente usa a criatividade, é um dos princípios, ele vai chegar a esse princípio também. Então, vamos revisar, né, o que a gente já passou. A gente já falou de unidade, né? Ontem a gente falou da autodeterminação, né? Que aqui é o símbolo. Eu gostei muito de falar, mas eu também... Toda vez que eu falo de um, eu reflito de um, eu compartilho com vocês, eu fico assim pensando, eu vou dormindo, eu fico o dia inteiro pensando. E hoje a gente vai falar da o Gima, né? Então, a gente falou de um coletivo, a gente falou de um indivíduo. E hoje, o Gima, a gente junta, né? O indivíduo com o coletivo. E a gente vem falar um pouco sobre o trabalho coletivo e responsabilidade. Então, é isso que significa o Gima. Trabalho coletivo e responsabilidade. Uau! E que é isso, né? O que que traz a gente a pensar? Então, refletir, né, sobre isso. Então, quando a gente fala, né, da unidade, de viver em grupos, de poder a gente ser unidade, a gente ter nossos grupos mesmo, fortalecer nossos espaços, pensar na nossa autodeterminação, o que me move, quem eu sou. E aí, é o dia de ofertar, né? Porque eu já tenho grande, eu vejo um grupo, eu me vejo, mas toda parte que a gente menciona como coletivamente, a gente tem que pensar e refletir o que eu trago pra essa roda, o que eu trago pra esse grupo, o que eu trago pro meu coletivo, o que que eu vou contribuir com tudo isso, né? E aí, o que é muito interessante é que nem sempre essas contribuições, né, ela vai ser através do dinheiro, ela vai através do nosso conhecimento, através do que a gente pode contribuir. E aí, eu pensando nessa forma de coletivo, eu gosto de trazer alguns exemplos, né, que as minhas pessoas querem fazer parte, né, do grupo de mulheres negras viajantes. E aí, eu digo, só você trazer, o que que você pode trazer? O que que você pode contribuir? Qual que é a sua contribuição pro grupo? Às vezes, a contribuição é organizar um podcast, entendeu? A contribuição é, eu entendo de mídias sociais, né, que a gente tem, ah, eu tô aqui contribuindo com isso, eu sou médica, eu posso entregar pra mulheres, isso, entende? Tipo, dos coletivos que eu faço parte, entende? Qual que pode ser a minha entrega. E aí, por isso, eu posso contribuir financeiramente, eu posso contribuir fazendo outras ações, mas que isso não seja penoso. E aí, eu acho que o mais gostoso é a gente pensar, se a gente faz com prazer, ela vai fluir mais. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero, eu faço porque tem quem aceite. Então, quando eu vou numa casa, quando a gente vai numa casa, né, a gente tá entrando no núcleo, a gente tá entrando em um coletivo. E qual que é a minha responsabilidade? Eu sempre levo algo, porque a gente tá pra trocar, né, eu tô aqui entregando. E, às vezes, é um símbolo, né, dessas entregas que eu tô pedindo permissão pra entrar. E eu entrego. A outra pessoa vai entregar. E eu vou entregar. E a gente entender quais são as formas de entregas. Não existe regra. Então, por exemplo, às vezes, eu tenho um grande amigo, um grande amigo meu. E um dia a gente chegou a conversar, mas isso faz uns anos. Ele fala assim, a nossa amizade, ela só existe porque você faz, fomenta, você vai atrás, você corre atrás, você vai atrás de mim. Você me força. A gente garante essa amizade. Ele falou assim, eu sei que você vou contar todo dia. Quando eu fui viajar a primeira vez, ele chorou muito. Quem é, sabe assim? Mas ele nunca me falou. Mas eu sei que a gente se ama, a gente se gosta, a gente tá longe, a gente se respeita. Mas eu entendo que nessa relação, eu sou a que vou. Ele é o que recebe. Não quer dizer que ele não gosta de mim. Não quer dizer que ele não me ama. Não quer dizer... Entende? Então, são entregas diferentes. A entrega dele é eu falar, olha, tá acontecendo tal coisa. Ele vai tá lá pra me ajudar. Ele vai tá lá pra me socorrer. Ele vai tá nessa... Nesse ciclo mesmo de unidade. Então, a gente entender que cada um nesse... Que ele puxa muito o que a gente falou. do outro princípio. Tem uma funcionalidade nesse espaço. E aí, eu lembro que uma coisa me chamou muito a atenção e eu falo um pouco no livro que é sobre... Como fala? Que eu falo assim, na casa da mamá. Que foi uma casa que eu fui na cidade de Kelimane e eu não entendia como todas as pessoas sabiam a sua função na casa. Aí eu fiquei assim, mas como cada um sabe o que tem que fazer? Por que que ninguém fala? Eu nunca ouvia a mãe delas falando você faz isso, você faz aquilo. Todo mundo sabia o que fazia. Todo mundo sabia qual que era a sua função. Então, pra mim, aquilo ali foi um... Como assim, né? Porque na minha... Onde eu vim, era a minha mãe gritando faz você isso, faz aquilo dos outros. Tava escrito na geladeira o que cada um ia fazer, não sei o quê. E aí, a gente entende e em Moçambique também, que foi que eu via pessoas dizendo assim pra mim, olha, eu aparecia às vezes em umas atividades de um grupo de mandoa e aí o rapaz falava assim, e quem aqui... Era uma comunidade muito simplesinha. Quem é o diretor cultural? Gente, diretor cultural. O diretor cultural aqui é um bairro. lê todo mundo. Não, é só a gente tem o diretor cultural, o diretor de arte, o diretor de não sei o quê, sabe? Cada um tinha um cargo. Um cargo do qual trazia a responsabilidade. E eu tava falando assim, gente, como assim? Porque é importante a gente dizer também qual que é a nossa contribuição pra esses processos, qual que é a nossa contribuição pra esses espaços e que muitas vezes elas podem vir como nomeação, o que é o moço também, ou quando a gente diz eu quero fazer tal coisa, eu quero contribuir para tal coisa, né? E aí nessa contribuição é que a gente faz, a gente move coletivos e a gente faz o que a gente determina pras nossas vidas. Ela tem sucesso e o coletivo também ganha o seu sucesso. Deu pra entender? Complexo? Um pouco. Como a gente consegue trazer isso pra prática, né? Então, muitas vezes a gente fala ai, não quero porque eu já tô com muita coisa. É legal, é importante também a gente conhecer limites, isso eu digo também pra mim, mas como também a gente pode fazer algumas outras contribuições lá, tá bom. Uma vez por mês? Duas em dois em dois meses? Três em três em três meses? Sabe? Porque eu sei que muitas vezes a gente não quer responsabilidade e são responsabilidades que às vezes deixam a gente muito pesado. e aqui, ó, trabalho coletivo e responsabilidade. Mas quando a gente tem responsabilidade, a gente tem prazer, ele flui. O que eu preciso aqui, ó, é... Ah, é, ó, então eu vou mostrar aqui o símbolo, né? Ele é uma dinkra, tá vendo aqui, ó, o símbolo dos esforços. Ó, símbolo de esforço, aí ele usa uma palavra que a gente não gosta de usar, que é obrigação e o símbolo da dinkra de esforço e obrigação compartilhados. Obrigação, a gente não gosta dessa palavra, sabe? Porque a gente, obrigação, a gente, obrigado, tô obrigada a fazer tal coisa, né? E quando a gente pensa disso, de obrigado a fazer qualquer coisa, a gente já tem repulsa. Mas, nesse sentido, né, e obviamente eles traduzem muito pro português, então às vezes soam um pouco pesado pra gente, mas essa coisa da obrigação, ela vem muito no sentido de responsabilidade, né? Então, qual a responsabilidade que eu tô entregando pra esse grupo, o que eu tô trazendo pra compartilhar com o grupo. E uma coisa muito interessante é que em muitos países africanos e até mesmo a gente aqui de diáspora, a gente, enquanto famílias pretas, né, é importante lembrar que muitas vezes é convocada aquelas pais e homens de famílias, né? E o que elas são, né? Elas são nada mais, nada menos que espaços para construir a nossa comunidade, construir e manter a nossa comunidade unida. Mesmo a gente não querendo muitas vezes falar, a gente não querendo muitas vezes conversar, mas também a gente pode ouvir, né? Que é uma forma da gente poder manter a nossa comunidade unida, porque às vezes a gente não quer ouvir, a gente não tá aqui pra isso, a gente quer resolver tudo rápido. Isso é pra mim também, viu? E nesse momento, né, que a gente quer construir, manter, é a gente fazer com que o problema dos nossos irmãos, fazer nossos, os problemas dos nossos irmãos e resolver. Fazer nosso, o nosso problema dos nossos irmãos e resolver, ou seja, o problema do meu, do meu comunidade, da minha unidade, do meu grupo, também é meu. E ele vai fazer muito sentido quando a gente falar dos outros princípios, né? Porque a gente só conhece, a gente só consegue andar junto apoiando na resolução dos problemas. Isso não quer dizer que eu trago tudo pra mim o problema, porque a gente adora isso, né? A gente consegue dormir, porque a gente tá preocupado com o problema que não é meu, mas ele é indiretamente parte do meu problema. Mas o que eu posso ajudar? Eu posso aconselhar, eu posso esperar, eu posso se abrir, eu posso ser ombro, né? Não tô dizendo pra gente tomar, mas a gente auxiliar pra resolver o problema, né? E seja qual são as formas, né? Porque a gente é uma unidade, seja o problema que a gente tá falando de racismo, seja o problema às vezes monetário, seja o problema às vezes de psíquicos, né? São vários fatores que são envolvidos que eu me importar com o outro é extremamente importante. O outro pra mim e esse outro que faz parte do meu nicho, do meu grupo, da minha unidade, ele é extremamente importante. E lembra, se eu tô com a minha determinação, se eu tô determinada a seguir meu caminho, querendo ou não, eu vou tá transbordando e vou poder estar auxiliando o meu outro. Agora, se eu não tô determinada, o problema do meu coletivo vai me afetar de tal forma que eu não vou conseguir seguir. Tá tranquilo em entender? Espero que esteja, né? Então, eu preciso tá bem, eu preciso tá determinado. e aí eu fiquei ontem pensando também, né? Nessa coisa do... Cara, autodeterminado, tipo, não, é determinado, né? A gente fala muito disso, dessa determinação que eu preciso pra eu conseguir auxiliar grupos, auxiliar espaços, auxiliar pessoas, auxiliar a minha comunidade. Então, faz extremamente necessário a gente pensar na importância do trabalho coletivo, o que eu trago, como eu trago e não importa o modo, ó, que eu olhar esse trabalho coletivo, eu vou ver, eu vou ver, eu vou conseguir notar ele, porque ele sempre vai ser o mesmo símbolo, né? Diferente, toda vez que... E isso é uma reflexão minha, tá, gente? Por favor, por favor, que a gente olhar alguns símbolos, né? Quando eles estão em... Eles falam de coletivos, né? A maioria deles, a gente consegue, ó, virar ele de várias formas, ele continua o mesmo. O que é diferente de quando a gente fala de indivíduo, né? Aqui, ó, ele muda um pouco, tá vendo? Mas eu não posso virar ele a todo momento, porque ele tá outra coisa, né? Mas quando eu falo de coletivos, ele sempre vai tá girando, né? Ele pode girar, mas a gente consegue ver a mesma coisa. Isso é uma reflexão minha, tá? Não levem a sério. Porque não tem nenhum estudo, e acho que às vezes a gente procura muito estudo, então, esse só foi um parêntese. acho que um exercício que eu quero trazer pra vocês hoje, pra mim também, viu? Tô fazendo todos esses exercícios, lição de casa, eu assisto depois esses vídeos, é da gente poder falar desses meus grupos, né? Então, a gente já falou no primeiro dia das unidades, grupos que eu faço parte. A gente já escreveu também o que a gente tá determinado a alcançar, qual que vai ser, às vezes as palavras em inglês, qual que vai ser o meu objetivo, o que que eu quero alcançar, mas também o que eu vou contribuir, o que eu vou levar pra minha roda, o que eu vou levar pra esses espaços, sabe? Dos meus grupos. Então, acho que isso é extremamente importante, o que eu vou contribuir pra minha roda, sabe assim? E aí, dessa autodeterminação, ela pode tá englobada pro que eu quero. Então, pensando, sabe assim, a gente já falou de a gente conseguir pensar um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Então, em cinco anos, eu quero tocar saxofone, entendeu? Eu quero ser uma saxofonista. Gente, não, né? Eu sei que não, mas minha família tem traços de sopro, tem, né, tem histórico de muita gente no processo de música e instrumentos de sopro. Ok, vamos projetar isso pra cinco anos. Então, do meu coletivo, o que eu posso pensar? Talvez tenha alguém que dê aula. O que eu vou trazer? Eu vou ser um aluno. Eu tô fomentando esse espaço. Posso pagar, não posso pagar, como que eu vou fazer pra fomentar? Ou trazer um professor pra esses espaços, sabe assim? Ou buscar e ir, mas também trocar. Depois, eu posso, quem dá aula pra esse espaço. ou eu posso ser quem que vai ter um espaço pra aula. Mas, às vezes, a gente quer isso pra, ai, quero já ter aula aqui, já quero ter o espaço. Não, mas a gente projeta e a gente vindo em forma de coletivos, em forma de grupos, de responsabilidades, a gente pode mover. A gente tem que planejar, a gente tem que se reunir, a gente tem que conversar, a gente tem que mirar, a gente tem que projetar, né? Então, a gente tem que se reunir, a gente, enquanto unidade, a gente tem que conversar, a gente trazer a ideia, traga a ideia, né? O que você quer de projeção pro meu futuro? projeção pro meu futuro é ir a um quilômetro. Projeção pro meu futuro é o aprender inglês, que eu também já disse, então, eu vou mirar pra poder fazer um intercâmbio, eu vou poder viajar, eu quero, não sei o que eu quero e como que eu posso projetar pro meu coletivo, o que eu posso contribuir, como eu posso contribuir. Às vezes, o contribuir é só indo, Você tá contribuindo com o coletivo, você tá fomentando o coletivo, você tá movimentando esse espaço, que isso também é um dos princípios que a gente fala mais pra frente, mas é que o que eu posso trazer, o que eu posso contribuir pra esse coletivo? e esse coletivo, desde o bairro, lembrar, sabe? Às vezes a gente pensa que coletivos são coisas enormes, gigantes, mas onde a gente tem mais de duas, três pessoas, a gente já é um coletivo, a gente tá trabalhando em grupo e a gente precisa fomentar isso. É difícil, é extremamente difícil trabalhar com pessoas, com personalidades, com espaços, mas a gente precisa retomar essa importância do trabalho coletivo, dos espaços, das responsabilidades. E aí, de toda essa reflexão, vem muito esse negócio familiar, mesmo que a gente vive, que a gente está, principalmente, pós-pandêmico, de que a gente tem se afastado, né, das nossas famílias, que a gente vê nesses processos mesmo que grandes matrizes, grandes familiares fizeram com que a gente se separasse, porque a gente depois não conseguiu conversar e tudo isso só foi possível graças às nossas avós, às nossas avós, que fizeram parte de todo o nosso processo de união, da gente poder conversar, mesmo a gente não querer. Então, essa é a minha mensagem, também, pra mim, e espero vocês amanhã, no próximo princípio. Um beijo, obrigado, e até mais.